Estamos de volta com o WW Especial acompanhando a chegada do furacão Milton na Flórida. O furacão tocou o solo do estado da Flórida, nos Estados Unidos, agora há pouco. Nós estávamos acompanhando as imagens e vamos continuar acompanhando. A tempestade já provoca inundações na cidade de Tampa. Os ventos já passam dos 190 km por hora. Múltiplas vítimas foram relatadas em um dos condados da Flórida por causa de um tornado que atingiu o local antes da chegada do furacão. A Mariana Janjácomo, nossa correspondente, chega com os detalhes ao vivo. Oi, Mariana. Quais são as últimas atualizações? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Olha, o furacão tocou o solo na Flórida e, infelizmente, a gente já tem notícias de mortes, sim. A TV local da St. Lucie County, na Flórida, disse que já há mortes. A gente não sabe exatamente quantas vítimas até o momento, mas foi uma informação confirmada pela polícia à TV local. Além disso, a gente já tem também notícias de que mais de 600 mil endereços na Flórida estão sem energia elétrica. O furacão chegou com ventos muito fortes, ventos na velocidade de 193 km por hora. Então, já chegou causando um estrago enorme com inundações. Dois milhões de pessoas, aliás, mais de dois milhões de pessoas em alerta para inundações no estado da Flórida, principalmente ali na região de Tampa. E, claro, infelizmente, como eu disse, já há mortes confirmadas. A gente não sabe exatamente quantas ainda. Isso por causa da passagem de um tornado. Hoje foi o dia, inclusive, com o maior número de alertas para tornado da Flórida em um só dia da história. Desde que isso começou a ser registrado, o que piora ainda mais a situação. Esses tornados começaram a chegar antes mesmo do furacão. Um furacão que impressiona pelo tamanho. Ele mais do que dobrou de tamanho de ontem para hoje. Os ventos desse furacão, do furacão Milton, chegam a 400 km para fora, ali de extensão, para fora do centro do furacão. Então, infelizmente, já chegou, sim, causando sérios impactos, danos gravíssimos na Flórida. E a população agora, claro, tem que ficar em casa. Quem conseguiu sair de casa, quem seguiu as ordens das autoridades, fez isso mais cedo. E agora é o momento de todo mundo lá na Flórida, quem ficou em casa, realmente ficar no lugar. Essa é a ordem das autoridades, esperando que esse furacão passe de volta com vocês. Obrigado, Mariana. Bom trabalho por aí.